Como parte do manejo do governo para a diversificação da nossa economia, nós temos um pilar diferente, onde é a agricultura comercial. Nós temos o desejo de desenvolver a agricultura comercial como um pilar econômico. Nós temos um empresário exitoso de Anzaki, duas semanas passadas nós lançamos AgriFunds e nós fizemos diferentes intenções para nós portar uma indústria agrícola, mas nós queremos ter assistência mais técnica e por motivos, por exemplo, já não são quando nós chegamos ao nosso trabalho privado com uma companhia que está especializada em tecnologia e agricultura para estar aqui com a ajuda de nós. Ayer nós estamos em uma companhia que se chama Royal Peppers, que está interessado para estabelecer uma boa produção de páprica na Aruba. E agora nós estamos em uma reunião, uma diferente reunião na Universidade de Wagner, onde nós ambicionamos, nos explica na necessidade com a Aruba, o que é o que houve na food security. Depois da Covid, nós conseguimos ver algo muito importante e nós queremos estar aqui por representar algo interessante para a nossa economia, criando cupos em um intervalo novo, fazendo-nos menos dependentes de importação e criar um todo um setor novo. O nosso agricultorismo é o main driver da economia, mas no mesmo momento nós queremos desenvolver um pilar econômico novo e a agricultura comercial. O que nós queremos sempre que a Aruba está desejada para ter, e agora nós decidimos de realmente enfocar e percorrer para essa realidade. uma realidade e o primeiro motivo é que nós vamos estar aqui na Universidade de Wagner, para que não nos ajudem concretamente. E a reunião está muito boa, e o resultado que nós estamos pedindo, o que nós queremos que está necessário para desenvolver a área, nós estamos pensando, por exemplo, em começar com o Act Innovation Park, que nós vamos ter diferentes empresários juntos, em um terreno, que nós vamos ter ajuda para fazer um negócio. é algo que está aqui na Universidade de Wagner, e nós queremos que está algo que nos ajudem a fazer, que parte técnica, como para designar, que tecnologias que usamos, que tipo de capacidade de corrente vamos ter, quanto a água vamos ter, que tipo de mania de casa, que tipo de crops para plantar na Aruba, nós vamos ter uma análise de aparte. E como eu quero dizer, está algo muito interessante, a gente tem que estar aqui. Então, a gente tem que estar aqui, a gente quer dizer, é algo necessário para nós, para nós continuarmos, e esse é o de agricultura comercial como pilar econômico.